Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São quase... não, meio-dia agora, já. Meio-dia e ponto. E meio-dia, pra nossa Igreja Católica, é um horário também muito especial. É a hora do Ângelos. Nesse momento, a Igreja toda no mundo reza a oração do Ângelos. E é isso que nós vamos fazer agora aqui na estrada. Estamos da Ânguera, voltando de Quirinópolis, Goiás, que foi um showzaço. Já agradecendo todo o povo de Quirinópolis, o Padre Newton, o Prefeito, toda a galera das cidades, da região, que foram participar do nosso show. Reze comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu por obra do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundir, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações. Para que nós reconhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por sua paixão e morte na cruz, chegamos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Desça sobre cada um de vós e sobre as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.